Olá meus amigos e amigas do canal, tudo bem? Amigo tudo bem, meu nome é Bede Garré e hoje eu vim trazer a receita desse delicioso doce, olha para aqui como está a calda desse doce, olha meu Jesus, esse doce de banana meus amores, caseiro doce de banana em caldas, vou deixar para você a dica do meu canal, como eu fiz esse doce delicioso, olha como a calda ficou encorpadinha, você pode fazer ele em 20 minutos, eu fiz o meu em 20 minutos certinho, eu terminei de fazer esse doce e te digo meu amor, é muito gostoso e rende bastante, tá bom? Usei duas palmas de banana nesse doce, olha deu toda essa travessa aqui e se você gostou, você faça e se você fizer, você tira uma foto e me marca no meu Instagram, tá bom? O endereço das minhas redes sociais está na descrição desse vídeo, então fica aí e vamos aprender como foi que eu fiz este pitel do céu meus amores, não perde que essa receita é top e o vídeo tá curto, assiste até o final, tá bom? Vamos ao doce, aqui eu tenho 200 ml de água com 500 gramas de açúcar, deixei ferver e já coloquei a minha banana, duas palmas de banana cortadinha em rodela e lavada, ela está madura, a água quente fervendo vai dar um choque térmico na banana e não vai permitir que ela se desmanche no cozimento, tá bem? Vou colocar um punhado de cravo, você vai colocar a seu gosto, eu gosto de tudo muito porque sou exagerada mesmo, então eu coloquei um punhado de cravo, você vai colocar a quantidade que você acha que você gosta, se você não gostar, você não coloca, também se você quiser botar um pedacinho de canela em pau, você bota, eu não coloquei porque eu não tinha no momento, olha aqui, joga na panela, tampa e deixa por 10 minutos, assim que ela começar a pintar, você conta 10 minutos e desliga, deixa sair o ar sozinho, após esse tempo você destampe e deixe em fogo baixo por mais 10 minutos controlando, mexendo sempre porque ela vai subir uma espuminha e você vai mexendo sempre para ver o ponto que você vai desejar, com a calda mais fina ou com a calda do jeito que eu deixei. Eu espero que você tenha gostado da receita, tá bom meus amores, vamos ver o final? Então meus amores, olha aqui o doce terminado, veja a textura que ele ficou, veja como ele ficou cremoso, as bananas super inteiras, olha a cor, o cravo dá uma super cor no nosso doce, mesmo que você não bota o cravo, mesmo que você não bota o cravo, ele vai ficar vermelhinho, mas o cravo deixa uma cor muito bonita, tá bem? Não perde essa receita, anota aí e faz, porque tenho certeza que toda a sua família vai amar, comer, experimentar esse doce de banana. Fiquem todos na paz de Deus, que Deus possa estar abençoando a cada um, dando a cada um segundo as suas necessidades e que você, meu amor, possa sempre ajudar a um amigo que esteja em necessidade. Nunca negue um prato de comida a ninguém e tenha misericórdia dos animais. Se você tem um animal em casa, cuide dele, sabe por quê? Porque eles não sabem se cuidar sozinhos. E também não despreze os animais de rua, eles precisam muito de nós nesse momento tão crucial, onde o mundo está do jeito que se encontra. Um cheiro, um abraço e até o próximo vídeo, meus amigos e amigas. Tchau!